Olá, boa tarde! A gente começa o cotidiano aqui na TV Tropical Record TV. Você já viu que tem novidade por aqui, né? A gente deu essa repaginada, essa cara nova para o cotidiano, mas as coisas boas continuam, viu? Olha, a gente vai falar hoje de arquitetura, tem matéria sobre saúde, olha, muita coisa boa. Vê só o que vem por aí. E a gente já começa hoje dando uma dica muito legal para você que gosta de deixar tudo bem organizado. Como você organiza a sua dispensa? Pois é, a gente foi conversar com a Personal Organizer que vai dar todas as dicas para você deixar a sua dispensa bem bacana com os estoques em dia. Vê só! Oi, gente! Boa tarde! Obrigada pelo convite. Aqui é a Carol Organizer. Estou aqui novamente dessa vez para a gente falar um pouquinho sobre organização da sua dispensa, dos seus alimentos, dos seus enlatados, né? Dos itens que a gente usa para a alimentação da nossa casa. E aí a gente vai começar falando um pouco sobre essa organização da dispensa pensando nesse espaço. Às vezes você tem um quarto que é específico de dispensa, que tem até uma porta, prateleiras, né? De prontas para isso. Ou você vai usar alguns armários que você já tem e definir eles como a sua dispensa. E é isso que eu sugiro. Que você defina um espaço, esse espaço seja separado dos outros e ao mesmo tempo você defina espaços lá dentro para aquele que está aberto e aquilo que é de estoque que está fechado. Para dar um exemplo para vocês, o legal é que a gente coloca aquele que está aberto num pote. Pode ser de acrílico, pode ser de vidro, pode até ser aquele pote de plástico que você tem que seja bem vedado, que você consiga identificar porque ele é transparente e você também pode colocar, ó, uma etiqueta identificando. É legal também colocar um pouquinho, anotar com uma etiqueta normal de papel, enfim. Ou você anotar embaixo e colocar com uma fita adesiva a validade daquele item, né? Daquele alimento que você colocou aqui dentro do vidro, tá? Uma outra dica, usando esse tipo de aramado, né? Que ele cria uma prateleira e você pode colocar aqui embaixo, nessa parte inicial, todos os enlatados e em cima colocar caixinhas, colocar outras latas ou colocar outro tipo de alimento. Você pode até usar um cestinho para poder facilitar na hora de você setorizar, certo? E aí colocar, quem sabe, até nos menores a parte de condimentos, temperos, certo? Que normalmente ficam perdidos, né? Aquela gelatina que a gente tem, né? A gente colocar os menores aqui e a gente colocar os maiores aqui. A ideia é tentar aproveitar o máximo de espaço, inclusive colocando essas prateleiras lá no espaço. Uma outra dica que eu dou também é usar esse tipo de organizador que ele já vem com esse gancho, tá vendo? Que facilita na hora da gente colocar e pôr como se fosse uma gavetinha que a gente cria no espaço lá da dispensa e a gente coloca itens diferentes, né? Eu talvez coloque feijão aqui, arroz aqui ou açúcar e um tipo de farinha. Uma outra dica que eu posso dar são esses organizadores aqui, que são para cápsulas, né? Que a gente hoje faz muito café para receber as pessoas. Então é uma coisa, um espaço, né? Que a gente pode aproveitar prendendo todas as cápsulas aqui, deixando exposto com esse ar amado. E o outro é esse daqui, que a gente chama de componível. Ele tem vários andares, como se fosse uma plateiazinha. E a gente consegue colocar alturas diferentes para os condimentos, para os enlatados. Quando você tem potes que não são transparentes, né? Como esses dois aqui, né? Que dificultam um pouco enxergar o que está dentro. Aí um aliado é sempre a etiqueta que está aqui dentro. Esse aqui é usado mais para transporte, né? É tipo uma marmita de lanche. Mas uma forma de armazenar também, se você quer aproveitar os potes que você tem, se você quer aproveitar esses plásticos que você tem, esses cestos, é você colocar uma legal etiqueta aqui dentro e você aproveitar, mesmo que você não consiga enxergar o que está dentro dela, guardado aqui dentro. Você coloca uma etiqueta e aí você vai conseguir enxergar, tá? Então não precisa necessariamente ser uma coisa transparente. Você pode aproveitar aquilo que você já tem, contanto que você visualize lendo a etiqueta, que você deixe a mão numa prateleira numa altura boa, para você poder acessar e usar. E se você quiser outras dicas para organizar a sua dispensa, né? Não ter desperdício e aproveitar todos os espaços, né? Que você não tem na cozinha. Siga a gente nas redes sociais, Carol Organizer, que a gente está sempre trazendo novidades para vocês também. Um beijo! Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar de educação. Você vai conhecer o que é o Help Eduque. Tem também uma matéria com o Matheus, um menino de 13 anos, que tem um talento incrível para fazer vídeos e são engraçados, viu? Fica por aí que o próximo bloco está imperdível. Benefícios da Moringa. Ela ajuda na perda de peso. A planta ajuda a acelerar o metabolismo e ajuda a combater a fome, reduzindo o impulso alimentar. Como ela também é rica em nutrientes benéficos, consegue equilibrar o nosso organismo e facilitar a perda de peso. Fica por aí que a gente vai fazer vídeos e ajuda a acelerar o nosso grupo. Fica por aí que a gente vai fazer vídeos e ajuda a acelerar o nosso grupo. Fica por aí que a gente vai fazer vídeos e ajuda a acelerar o nosso grupo. Fica por aí que a gente vai fazer vídeos e ajuda a acelerar o nosso grupo. Fica por aí que a gente vai fazer vídeos e ajuda a acelerar o nosso grupo.